O desejo de voltar atrás Não há nada a fazer Eu estou bem Relendo meus pensamentos Gravados na pedra Um hábito antigo dos meus ancestrais Escreviam tudo na pedra E no couro dos animais Mas escreviam pouco Mais forte era o desejo De reprodução da prole E de matar por Deus Espero que esses anseios Sobrevivam à minha herança sertaneja Sem esperança alguma De fortuna As pedras rachando ao sol o deserto O capim seco do pasto Os bichos morrendo E as palavras As minhas palavras É tudo o que tem O capim seco do pasto Obrigado.